Bom dia gente, hoje é um domingo de manhã E eu tô de folga agora, eu só trabalho à noite Então o Caio me trouxe num lugar muito legal Eu já tinha visto de relance, a gente passa bastante por aqui O nome do café é Bambam E sempre tava cheio E daí hoje ele disse, não, vamos tomar café fora E eu estou muito surpreendida, porque é muito gostoso Tá bem frio, como vocês podem ver, eu tô de moletom Mas eu tô passando frio, tá, de short assim Mas é porque a gente vai dar uma caminhadinha aqui na praia Mas enfim, é muito gostoso Assim, recomendo muito vocês irem Tava bem lotado O pessoal aqui da Austrália, no geral, acorda muito cedo Então mesmo num domingo A gente chegou, ó, agora é quase 10 A gente chegou, eu acho que era umas 8 e pouco 9 talvez E já tava lotado A gente achou duas meses só que não tinha ninguém Passarinho E peço um croissant de presunto com gruyère Meu Deus, é muito bom E eu comi croissant, eu comi eclair Porque eu tinha aquelas capsulinhas que eu ganhei no Brasil Caso vocês não tenham visto os vlogs do Brasil Minha tia me deu de presente É tipo uma enzima que ela ajuda a digestão de glúten De caseína e de lactose É, e glúten, né, vocês sabem, é o meu maior problema sempre Eu não sou silica, eu só sou um pouco intolerante ao lúten Então eu tomei duas cápsulas E mandei ver no croissant Mandei ver na eclair E é isso aí, eu estou zerada e felicíssima Então é isso Uma sugestão de café aqui em Gold Muito gostoso E agora, como vocês podem ver, tem todo esse caminho Que liga lá do café até a praia E a gente vai aproveitar esse solzinho aqui Que tá friozinho Vou deixar na tela quantos graus tá hoje E não tem uma simples nuvem no céu Música 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 Gente, nem filmei muito hoje Mas fui trabalhar e estendi o shift Tipo que alguém deu um call sick Então, bom pra mim Porque hoje é domingo e eu ganho mais E eu tô voltando aqui pra casa Nossa, tá um vento, tá um frio Tô morrendo de frio aqui Mas tô vendo gente aprender É tipo, meio que saltar de paraquedas É, tem um lugar aqui que tipo Ah, vou mostrar pra vocês Mas achei muito legal Queria até fazer, mas Deve ser caro e, enfim Tô indo pra casa agora Vou fazer alguma coisa pra comer Ou comprar alguma coisa, sei lá E descansar Porque amanhã estou de folga Tô indo pra casa Tô eu Okay Tô 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 Oi, vim aparecer aqui porque a gente comprou uns produtinhos na Amazon pra skin care, então eu vou compartilhar com vocês, porque é algo que eu gosto de ver, então talvez vocês também, né, possam estar curiosas pra ver o que tanto eu quanto o Caio a gente tá usando, porque a nossa pele é bem parecida, eu acho que ela é mista pra oleosa, então de hidratante, esse aqui da Neutrogena, o Water Gel, é, com ácido hialurônico, ele é muito bom, e a gente usa ele faz um tempão, sempre que acaba, ou a gente compra o refil, né, aqui de dentro, ou um potinho mesmo. Esse aqui é um sabonetinho facial que a gente gosta de deixar um no banho e um na pia, e a gente comprou errado, olha aqui, esse aqui é Gilly Milk, não faço ideia do que que é isso, ele tem cheiro de amoeba, ele tem uma textura também esquisita, adoro fazer resenha dessas coisas, ó, tem muito cheiro de amoeba, sabe, aquela bem baratona de quando a gente era criança, e a gente usa esse então de manhã pra lavar o rosto, e aí final da noite, tanto pra lavar bem o rosto quanto pra tirar minha maquiagem, ah, vou ficar com isso aqui, tá, gente? A gente tá usando esse aqui, eu vi vários reviews de Cleansing Oil, e acho que ajuda bastante a desobstruir também os poros e cravinhos, o Caio tem bastante, eu tô começando até dentro aqui e no meu nariz, então a gente tá usando, e esse aqui que é da Cozê é muito bom, eu senti que os meus poros estão ficando mais fechadinhos, não tô tão oleosa, mas também a pele não ficou seca, eu achei maravilhoso, achei um preço ok, deve ter sido em volta de uns 22 dólares, por aí, e a gente tá adorando, ele tem também uma ação clareadora, o que eu gosto e não gosto, eu gosto porque eu tenho às vezes um pouco de melasma aqui na região do bulso, e ajuda bastante, só que quando eu tomo sol, eu naturalmente tenho mais cor no meu braço, então meu rosto fica muito branco, e daí eu sinto mais necessidade de passar blush, sabe, quando eu saio, quando eu vou trabalhar durante o dia, mas eu gostei muito, e o Caio também aprovou pros cravinhos. Aí, eu me empolguei, e eu nunca tinha testado nada dessa marca aqui, e eu não sei nem como é que se pronuncia Beauty of Josen, aqui ó, e é muito bom, é um serum pra área dos olhos, ele tem ginseng e retinol, será que é retinol? Ele tem um cheiro esquisito, eu vou botar aqui, ele é amarelo, tem um cheiro bem ruimzinho, de mato e coisa fedida, mas eu senti muita diferença aqui, clareou bastante a área dos olhos, eu tenho uma olheira, agora não dá pra ver porque eu passei corretivo, mas ela é um pouquinho funda, e bem aqui no inicinho, ela é bem roxinha, e a do Caio, ela era mais pra um roxinho amarronzado, e a dele, na real não sei se as duas, né, tanto a minha quanto a dele, é de genética e de rotina, de cansaço, ou se é só genética, ou se é só cansaço, mas enfim, tá ajudando bastante. E eu achei a embalagem linda, pra ser bem sincera, eu comprei pela embalagem, e por reviews que eu vi em canais de YouTube, de meninas daqui que usam e gostam bastante, então eu resolvi testar. E por último, eu ia comprar, tá, no último vídeo de brechó que eu postei aqui, eu perguntei pra vocês protetores solares sequinhos, que não deixem a pele grudenta, né, e me falaram sobre um da Biore, que é o, eu não lembro o nome, e eu ia comprar, só que ele tava muito mais caro do que esse aqui, que é o que a gente já usa. Então eu vou deixar pra comprar aquele numa próxima vez, e a gente comprou de novo esse da Neutrodina, que é toque seco, fator 50, que já funciona tanto pra mim quanto pro Caio. Gente, olha isso aqui. E, ó, mas pelo menos não tá pingando, tá só engosmento. Eu resolvi gravar esse vídeo porque acabou de chegar a última coisa que eu comprei na Amazon, que é pra fazer a unha. É, vocês sabem que eu não, peraí, deixa eu cortar isso aqui. Nossa, um pacotinho invenso pra isso aqui. É, vocês sabem que eu não faço muito a unha fora, mas eu amo fazer a unha, só que ela é bem lisa, então toda vez que eu pinto, dura dois dias, e eu fico frustrada porque eu queria que durasse mais. Então eu decidi que eu ia aprender a fazer unha em gel. Então eu comprei as coisas já, eu tenho já uma mini cabine, o gelzinho, o negocinho de, sabe, lixar e tudo. Só que eu esqueci que eu preciso de um base coating, de um top coat pra eu fazer isso, né, pra não botar direto o gel, o xilac, né, não sei como é que vocês falam, direto na minha unha. E daí eu comprei pela Amazon, demorou horrores, mas chegou, e se eu conseguir abrir eu mostro. E como eu não conheço muito também, eu não achei, eu vi reviews de meninas, né, do Brasil, mostrando, ensinando a fazer, e eu não achei o mesmo que elas usam aqui. Então eu fui no... ó, de vidro. Eu fui nessa marca aqui, que é a mais bem avaliada da Amazon. Então um é o top coat, e outro é a base, né, antes de tudo, e deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma mini cabinezinha já, várias corzinhas de esmalte, esse negocinho aqui, ó, de lixar a unha. E é isso, espero que eu consiga. Eu até que acho que eu pinto a unha bem, eu estrago minha cutícula, mas pintar eu consigo. Então só tenho que pegar o jeito, eu acho, e aí os próximos capítulos eu mostro pra vocês. Mas é isso que a gente comprou, e eu tô gostando muito, peraí que tá pingando aqui, ó. Eu gostei muito desse combinho que a gente fez, tá funcionando, sabe? Então por isso que eu resolvi compartilhar, caso vocês queiram testar também, não é o olho da cara. E é isso, eu gostei bastante. E aí E aí E aí E aí Ai gente, bom dia, já fomos para a academia, a gente veio daí direto pegar o carro, porque a gente vai no mercado, não tem nada em casa para comer, mas antes a gente vai abastecer o carro, aproveitar que a gasolina está barata, ela está 1,79, é isso? Eu vi a certa? Ela está 1,81, na verdade, e a gente vai aproveitar então para completar o tanque. 45,73, deu carinho, a gente achou que não ia dar tanto, mas tudo bem, né? Levando em conta que estava na metade o tanque e olha que dia lindo, meu Deus, está maravilhoso, está bem frio, eu vou botar aqui para vocês, quantos graus está aqui fora, porque a gente vai reto para lá, para o Pack Fair, para ir no mercado. Chegamos em casa, gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou com sono, meu olho está pesado, Enfim, vou mostrar o que a gente comprou, compras para semana, a gente pegou realmente o que estava faltando, então pegamos dois sacos de feijão vermelho, os brasileiros aqui estão acabando com o feijão preto, então a gente teve que pegar o feijão vermelho dessa vez, uma garrafa de passata de tomate, meu leite vegetal, um abacatinho já madurinho para comer o dia à noite, e para comer com o abacate, pegamos essas tortilhas que são tipo Doritos, mas é mais barato que é do mercado, coentro, chá de erva doce com cardamomo, que é muito bom, a gente ama tomar chá de noite, para já ir relaxando antes de dormir, três buquezinhos de brócolis, um chá gelado sem açúcar, de pêssego, que eu gosto muito, dois tomates, porque a gente tem um tomate pequenininho, então a gente pegou dois grandes para cozinhar, um quilo de arroz jasmin, mel, um desodorante, umas... qual que é o nome disso? Bergamota, ou bergamota, ou mexerica, tanto faz, uma couve-flor, ela estava muito linda, enorme, bem bonitinha, saudade de comer com a couve-flor, um sucão, aqui tem o quê? Três litros? É, três litros de suco de maçã, essa marca Nuri é bem boa aqui, porque é realmente apenas, né, ó, nothing but 30 apples, então é só maçã, e eu adoro esse suco, um litro de iogurte grego, também a maioria da marca do mercado, aí de carne pegamos aqui, ui, meu Deus, tem um quilo e seiscentos e pouco de peito de frango, e um quilo e quatrocentos de coxa, uma caixa de dezoito ovos, a gente come bastante ovo, e como a gente estava com preguiça de cozinhar agora para o almoço, nuggets, é isso, e tudo isso deu, deixa eu pegar o reciclo, deu cento e dois e setenta e três, o que vocês acharam? Barato? Caro? Tem coisas aqui que vão durar mais de uma semana, e a gente também não comprou tudo, a gente ainda tinha granola, então não foi uma compra completona, mas foi bastante coisa. Barato? 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 Barato